Marcelo Garcia, na Aliança São Paulo, é campeão do ABCC, o maior evento mundial de luta submissão. Enquanto Tarly Leite, campeão de Jiu-Jitsu da Nova União do Rio de Janeiro. Preparando a próxima luta na área 2, os finalistas na categoria 105 kg. Após a final dos 105 kg, teremos simultaneamente as duas finais das categorias semiprofissionais. Bota leão, Tarly! Vai ralando! Bota leão, Tarly! Fés na pescuça, puxa! A mão esquerda no ovo dele, a mão esquerda no ovo dele, puxa ele, tá? Ué! Prenda a piada, tá? Ô, tá? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Ôê, é o Marcelinho! Ôê, é o Marcelinho! Ôê, é o Marcelinho! Ôê, é o Marcelinho! Não pode, Itália! Presta atenção aí, aí, ó. Trabalha essa mão aí. Para, senhor, pegar, vai pegar! Ufa, pegar! Ufa, pegar! Vencedor e campeão! Marcelo Garcia, aliança em São Paulo, por finalização, finalizando as três lutas. Parabéns! 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 O que eu fiz? É o Marcelinho! Como pois eu fiz? Qual é o meu desafio? Obrigado.